ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Crise na saúde, médicos temem ficar sem receber os salários atrasados há quatro meses. E enquanto falta dinheiro para pagar dívidas, o governo isenta impostos nas empresas do setor energético. O assaltante é morto e outro fica ferido em troca de tiros com a polícia na zona norte da capital. Suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Andresa Castilho é preso em Manacapuru. E prefeitura decide manter Ponta Negra aberta com base em laudo que diz não haver riscos para banhistas. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa tarde. Os médicos que prestam serviços para o Estado estão sem receber há quatro meses e temem ficar sem os salários. As cooperativas foram hoje à Assembleia Legislativa pedir ajuda dos deputados para aprovar uma mensagem do governo que pretende levantar dinheiro para quitar as dívidas. A dívida do Estado apenas com as empresas médicas passa dos 200 milhões de reais. São quatro meses de atrasos nos salários, um problema que se arrasta há pelo menos quatro anos. As informações todas que nos foram prestadas na reunião foi de que o orçamento do Estado já inicia com um déficit de mais de 500 milhões para a área de saúde para o ano de 2019. Mas a maior preocupação dos médicos que foram hoje à Assembleia Legislativa diz respeito ao projeto de lei enviado pelo governador Amazonino Mendes para pagar a dívida com as empresas do setor. Na segunda, o secretário de Fazenda, Alfredo Paes, anunciou a possibilidade de calote por falta de dinheiro no Caixa da Saúde. A manobra encontrada foi dar uma pedalada fiscal e pegar dinheiro do Fundo de Turismo Interior e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O governo já usou isso em governos passados e agora o governador está novamente para resolver o problema dos médicos, remanejar um dinheiro do fundo que não foi usado justamente para atender a saúde. A mensagem governamental apresentada por Amazonino Mendes é semelhante a que o ex-governador cassado e preso José Melo trouxe para a Assembleia lá atrás quando precisou também saudar dívidas na área de saúde. Exatamente por isso a preocupação dos parlamentares. Eles querem aprová-la, porém, querem propor mudanças no texto atual que não deixam claro a utilização desses recursos que vão ser tirados de dois fundos. Os deputados querem que fique especificado na lei que esse dinheiro será usado para pagar exclusivamente folha de pessoal. Não podemos dar um cheque em branco para o Amazonino. Isso é muito perigoso. Ele tem que dizer a ordem de prioridade dos pagamentos. Quem vai receber por primeiro e quem vai receber por último. Porque se o cheque ficar em branco, eles vão pagar os amigos do rei. Teria que fazer uma CPI para verificar todos esses contratos, porque o governador Amazonino não mexeu em nada, manteve tudo como estava. E está aí o resultado. Foi um desastre no governo anterior e um desastre agora no governo dele. A proposta entra em votação na quarta-feira. Para o deputado Luiz Castro e membro da Comissão de Transição do governo Wilson Lima, a terceirização da saúde no Estado precisa ser resolvida. E a responsabilidade ainda é do atual governo. Nós tivemos a operação Maus Caminhos, nós temos que mudar muito a relação custo-benefício na área de saúde. Nós precisamos efetivamente ter uma nova gestão pública transformadora na área de saúde. O governo que aí entrou, ele entrou para exercer um mandato interino e para fazer isso. Ele não fez. Se aprovado o projeto de lei, a saúde deve receber mais de 140 milhões de reais. Esse dinheiro não quita a dívida com as empresas. Por isso, o rumo do atendimento nos hospitais de Manaus será definido na noite desta terça-feira, em Assembleia Geral da Categoria. Há quatro anos nós temos o mesmo problema. Nós não paralisamos. Os médicos trabalham o tempo todo para a população e para resolver o problema da saúde da população. Vamos conversar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo, que está na Secretaria de Fazenda do Estado, onde uma reunião terminou agora há pouco com membros do governo Márcio. Muito boa tarde. O que aconteceu nessa reunião? Boa tarde, Mariana. Olha, essa reunião foi para o secretário estadual de Saúde, Francisco Deldato, e o de Fazenda, Alfredo Paes, explicar sobre o orçamento do Estado, que foi colocado em cheque para o pagamento. Foi dito aqui que o Estado tem, sim, dinheiro em caixa. O que vai ser preciso fazer é remanejar parte desse orçamento, porque o Estado já utilizou mais do que os 12% que foi previsto em orçamento. O Estado já usou, na verdade, 24% do orçamento geral do Estado para o pagamento da área de saúde. E, mesmo assim, ainda não consegue saudar a dívida total. Hoje, o Estado gasta, em média, 3 bilhões de reais. Porém, só foi separado para o orçamento desse ano um valor de 2 bilhões. E aí, foi informado que o governo já conseguiu remanejar 600 milhões de reais. Ao todo, o Estado, até dezembro, deve cumprir com 2 bilhões e 750 milhões de reais. Esse valor, que vai ser remanejado dos dois fundos, como nós mostramos na reportagem, é no valor, na verdade, de 150 milhões de reais. E vai ajudar a saudar essa dívida. Não quer dizer que vai terminar, chegar o dia 31 de dezembro, com toda essa dívida da saúde paga. Provavelmente, vai ser repassado um valor de aproximadamente 150 milhões de reais para o próximo governo. Em relação a esse projeto de lei, foi feita uma emenda e modificada. Essa preocupação dos deputados, realmente, foi observada. E agora, vai ser destinado 80% do FTI, ou seja, 122 milhões de reais, exclusivamente para pagamento especial. E é isso que vai a votação amanhã, com essa alteração proposta hoje, nessa reunião. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo, da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. E olha, mesmo sem dinheiro em caixa para pagar as dívidas, o governo isentou impostos para empresas que atuam no setor energético do Estado. O caso foi levantado hoje na Assembleia Legislativa e deve parar na Justiça. A denúncia de suposto crime de improbidade administrativa contra o governador Amazonino Mendes foi feita pelo deputado estadual Sidney Leite, que em janeiro assume uma vaga na Câmara Federal em Brasília. Segundo o parlamentar, a Assembleia aprovou um decreto que dá isenção fiscal à empresa geradora de energia elétrica do interior do Estado. O governo mandou para cá um projeto para cobrar atributos da Petrobras, leia-se, Urucu, em que daria uma receita de 18 bilhões. Há uma grande contradição nisso, porque esse projeto não pode cobrar isoladamente só da Petrobras. Ele teria que cobrar de qualquer iniciativa industrial no interior. Recentemente, a Eletrobras privatizou 86 geradoras de energia elétrica no interior do Estado. Elas serão as maiores beneficiadas. Estima-se que o Estado deixe de arrecadar mais de 10 milhões de reais todos os meses. Um dos grandes beneficiados do não recolhimento desse tributo é quem faz parte de um consórcio que ganhou a maior fatia para a geração de energia no interior de produtores independentes, que é a ETAM. Entre as empresas que ganharam a licitação da Eletrobras está a ETAM e a Oliveira Energia Geração e Serviço, que pertence ao pai de um ex-secretário do governo amazonino Mendes, Orsini Júnior. Sidney Leite prometeu denunciar o caso à justiça. Nós entramos em contato com a empresa Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Quanto à construtora ETAM Limitada, também tentamos contato por meio do telefone informado no CNPJ da empresa, mas as chamadas não foram completadas. E o mercado ilegal de cigarros, além de causar ainda mais danos a quem fuma, tem dado prejuízos também ao Estado. Mais de 40 milhões de reais deixam de ser arrecadados em impostos. A venda de cigarros é livre no centro da capital. Apesar de proibido pela Anvisa, eles são expostos em bancas de bombons com preço abaixo do mercado. É o mesmo preço sempre, não aumenta não. Vendedores e até consumidores muitas vezes nem sabem, mas boa parte desse cigarro é de origem duvidosa e entra no país ilegalmente segundo a Receita Federal. As falsificações são cada vez mais aperfeiçoadas, estão cada vez mais precisas. Então esse trabalho também envolve um aperfeiçoamento da equipe, um preparo da equipe para identificar essas falsificações, que tem sido cada vez mais difícil pela sofisticação. Muitos carregamentos vêm do Paraguai, mas países como o Peru e Colômbia também abastecem o Amazonas com um cigarro falsificado. A venda ilegal prejudica ainda mais a saúde de quem fuma e diminui a arrecadação do Estado, com o ICMS, por exemplo, imposto que incide sobre a circulação de mercadorias como bebida e cigarros. Os prejuízos passam dos 40 milhões de reais. A Assembleia Legislativa vai cobrar da Receita e da Polícia Federal novas ações de combate ao contrabando. O assunto tem sido discutido pelos deputados. Afeta a saúde pública, afeta a arrecadação de ICMS. Portanto, é algo que interessa a todos, inclusive a Polícia Federal, a quem cabe reprimir isso. Portanto, eu entendo que chegou a hora desses órgãos se entenderem, deles conversarem e de eles fazerem a repressão que tem que ser feita. Ainda nesta edição, suspeito de envolvimento na morte da jovem Andresa Castilho é preso em Manacapuru e a seguir, o assaltante acaba morto e outro fica ferido em troca de tiros com a polícia na Zona Norte da capital. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho